Galera, bom dia galera, olha a benção cara, olha a benção, o cajueiro tá lotado de caju Eita coisa linda, rapaz, eu pensei que essa safra ela não ia botar muito esse cajueiro né Olha o absurdo de caju que ele botou cara, absurdo, Deus mandou o que a gente merece e sobrando ainda Vixe Maria, incrível, 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 bacana demais, e esse caju é uma delícia galera Eu não tomei café ainda, eu nem tomei café ainda, esse caju é uma delícia cara Primeira, primeira de luxo galera, olha Primeira, primeira de luxo, olha o tanto cara, olha o tanto, olha a benção Rapaz, e eu é doido pra, eu tava querendo cortar esse cajueiro Quando a gente fez a obra desse muro, cortou a raiz principal desse cajueiro ali Aí eu pensei que ele não ia botar caju esse ano, essa safra Aí pra mim ele tava meio que condenado, sabe Só que ele foi botar uma safra dessa, e agora rapaz, eu corto ou não corto esse cabo Que nem que ele botou, já pra eu não cortá-lo rapaz Ele botou sem dó, já pra eu não cortá-lo Caramba rapaz, aqui eu tava com outros projetos, fazer uma coisa bem bacana aqui Uma casinha pra guardar material de construção Ou então mais pra frente fazer tipo uma academia Eu tava com esse pensamento galera, só que Olha o que ele veio aprontar comigo rapaz Ele aprontou uma da fera Aí complica né pro cara Olha que show cara Lapa de caju Hummm Outra Rapaz Agora ele me deixou pensando Parece que não vai ter como mexer dele não, se for assim Galera, e os cajus são de primeira qualidade O que é que vocês acham? Deixa no comentário aí, se nós arranca esse cajueiro Ou não, quero ver o comentário de vocês Beleza? Um abraço, tamo junto O que é que vocês acham?